Vou te levar para conhecer uma embarcação simplesmente espetacular, George Town D'Arr da Oceanko. Uma embarcação novinha em folha, um mega yacht que a gente vai conferir aqui no nosso mundo mar com exclusividade a partir de agora. Então já se inscreve no nosso canal, aperta o sino das notificações para sempre ficar por dentro de tudo o que acontece nesse nosso mundo mar. Cheferiades apresenta Mundo Mar, oferecimento, Sanáutica, Marina Verdemar, Goldilux Cotas Náuticas, Jetdeck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. Impressiona o tamanho e os produtos usados nessa embarcação. Essa aqui ó, pequenininha atrás de mim. E eu quero te levar agora para navegar por dentro dela e depois navegar junto com a George Town. O multipremiado Superiatt de 90 metros de comprimento, que ainda possui uma superestrutura de 400 metros quadrados, de painéis de vidros escurecidos que lembram uma silhueta de um tubarão. O excepcional DAR, do estaleiro holandês Oceanco, oferece acomodações flexíveis para até 12 pessoas em 7 cabines, com equipe a bordo de 30 tripulantes. O IAT dispõe de uma série de terraços para diferentes utilizações, incluindo amplas áreas de estar, terraços com espreguiçadeiras, guarda-sóis e uma piscina oval completa com jacuzzi. Com pedras cinzentadas utilizadas nos pisos das piscinas e nas áreas de jantar, criando um efeito decorativo agradável, ele vem equipado com salão de beleza, cinema, spa, elevador, iluminação subaquática, clube de praia e academia, suíte master, duas cabines VIP e quatro cabines duplas, com uma abundância de espaços e comodidades superlativas em seus decks luxuosos. Além disso, como já falei, incluindo um elevador que torna qualquer parte do IAT acessível de forma rápida e fácil. Noites mais memoráveis com as luzes subaquáticas deslumbrantes e também Wi-Fi a bordo para ficar totalmente conectado. E claro, você pode ficar confortável a bordo independente do clima, porque ar-condicionado aqui tem todos os cômodos. Construído com casco de aço e uma superestrutura de alumínio, oferece maior espaço a bordo e é mais estável quando fundiado graças ao seu casco de deslocamento total. Dois motores MTU, ele navega confortavelmente a 13 nós e atinge uma velocidade máxima de 20 nós, com alcance de até 5.500 milhas náuticas em velocidade de cruzeiro. DAR possui estabilizadores na âncora, proporcionando níveis de confortos excepcionais. O DAR tem a bordo uma seleção incrível de brinquedos aquáticos. O principal deles são dois veleiros infláveis, jet skis, esqui aquáticos, kite surf, sea bob, wakeboard e incluindo ainda um tender de apenas 34,5 pés. Agora, o melhor de tudo, esse brinquedinho aí está para locação. Por apenas 1.288.000 dólares por semana, gente. E mais umas despesinhas extras aí que vocês já têm que contar também. É barato, não? Nem vou converter para não dar aquela depressão. Até tentei alugar nesse momento, mas ele estava já alocado. E foi melhor assim. Fiquei navegando com a embarcação do nosso Mundo ao Mar mesmo. Valeu, galera! Gostou? Já se inscreve aqui no canal, porque aqui tem novidade de verdade. Abraços! Chefer Yacht apresentou Mundo ao Mar, oferecimento Sanáutica, Marina Verde Mar, Boltlux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports, e Netuno Geradores.